Olá, eu sou o Beto Santana, responsável pela criação de conteúdo da Porsche Carreira Cup, a categoria de automobilismo da Porsche no Brasil. Nós sempre tivemos uma demanda por portabilidade e agilidade na hora de capturar a ação, seja dentro ou fora da pista. Foi então que a gente conheceu a linha de Concordia XF e optamos pelas câmeras XF405 e pela XF705. A XF405 é uma filmadora leve e compacta, que é ideal para a gente fazer takes com ela na mão, seja dentro do box ou na pista, seja uma entrevista rápida ou take de um carro passando em alta velocidade. Com ela é possível gravar em 4K 60 quadros com arquivos 420 8 bits, que não ocupam muito espaço e são leves, o que é ideal para o nosso armazenamento de mídias. A XF705 é uma câmera mais robusta, e o grande diferencial dela é que você pode gravar 4K 60 quadros em H.265, direto no cartão SD. Isso garante uma longevidade para os nossos projetos, tornando boa parte das nossas produções compatíveis com futuras demandas. Esse formato de arquivo permite uma pós-produção em HDR, principalmente se utilizarmos a curva Canon Log 3. Além de gravar em 4K, as duas câmeras também gravam em Full HD 120 quadros, o que possibilita que a gente grave cenas de ação em câmera lenta, o que sempre gera um resultado muito interessante. E a lente de zoom óptico de 15 vezes garante uma aproximação da ação, que não seria possível com uma câmera híbrida sem o uso de uma super teleobjetiva. As filmadoras XF405 e XF705 são robustas, mas em caso de avarias ou danos, podemos contar com o suporte técnico da Canon aqui no Brasil. Isso é, sem dúvida, uma condição necessária para o nosso tipo de produção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho